Olá pessoal, então assim ó, eu vou responder pra uma cliente que hoje me fez uma pergunta assim Se ela é que não tenho condições de pagar uma leitura hoje, gostaria de saber o que está acontecendo com o meu namorado que está me deixando do lado Ok, então pessoal, eu vou responder pra minha cliente, o nome dela é Beatriz, ela sabe com quem que é Então Beatriz, o que está acontecendo com o teu namorado? Principalmente, né, navegando longe, então ele está procurando algo fora do teu caminho aí, tá? Então vamos lá, vamos puxar aqui mais uma carta, vamos ver o que ele está respondendo O passado dele, Beatriz, presta atenção, o passado dele está deixando ele mexendo o sentimento dele no passado Vamos ver o que está acontecendo, Beatriz, presta atenção, ele está se afastando cada vez mais Então assim ó, Beatriz, esse teu namorado, Beatriz, está se afastando, mas assim, é algo que foi feito pra ele sair do teu caminho Então assim ó, fica atenta Uai, seu app de vídeos curtos